Música No ano de 2013, eclodiram os primeiros efeitos de uma grave crise instaurada no país desde o início do século XXI. O Brasil assistiu a manifestação de milhares de pessoas que saíram às ruas para protestar contra o preço das passagens de ônibus e outras medidas governamentais em um movimento comparado, em termos de proporção e articulação política, apenas com o fenômeno das diretas já. Manifestantes voltaram a ocupar ruas de várias capitais do Brasil nesta segunda-feira. Sem bandeira, vem para a rua, vem! A Avenida Rio Branco foi completamente tomada. Uma imagem impressionante. Estudantes e trabalhadores caminhavam pacificamente. A maioria dos manifestantes se dizia sem partido político. Foi no ápice desse cenário de crise que a diretoria do Conselho Federal da OAB, presidida pelo advogado Cláudio Lamacchia, assumiu o desafio de exercer o mandato da entidade para o triênio 2016-2018. Neste período politicamente conturbado, o Conselho Federal da OAB protagonizou nada menos que dois pedidos de impeachment de chefes da nação, além de pugnar pelo afastamento do presidente da Câmara Federal. A bravura, ponderação e atuação à partidária da Ordem assegurou que todo este processo ocorresse dentro da legalidade, sem sucumbir aos apelos dramáticos de uma população dividida entre dois lados e ideologias conflitantes. Diante das gravíssimas denúncias do Ministério Público Federal envolvendo o deputado federal Eduardo Cunha, acusado de receber propina e obstruir os trabalhos do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o primeiro ato da atual gestão do Conselho Federal da OAB foi pedir seu afastamento imediato da presidência da Câmara Federal, em decisão aprovada por 26 das 27 bancadas do Conselho Federal no dia 1º de fevereiro de 2016. O que nós estamos efetivamente fazendo juízo de valor é o fato de que entendemos que a permanência do presidente neste momento afeta e fere o devido processo legal, porque ele é o presidente da Casa. Em 16 de fevereiro de 2016, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamacchia, se reuniu com o ministro do STF, Teori Zavascki, para entregar o relatório elaborado pela entidade. A direção da Ordem também levou o documento ao conhecimento do presidente do Conselho de Ética da Câmara, deputado José Carlos Araújo, pugnando-o por um julgamento livre e sem manobras. Por decisão unânime do Supremo Tribunal Federal, o deputado Eduardo Cunha foi afastado da presidência da Câmara em 5 de maio de 2016. Preso preventivamente alguns meses depois, Cunha foi condenado a 15 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas em março de 2017. Logo no início da gestão 2016-2019, o Conselho Federal da OAB retomou os debates em torno do impeachment da presidente Dilma Rousseff por cometimento de crime de responsabilidade. No dia 4 de março, o presidente da OAB, Cláudio Lamacchia, esteve no STF para protocolar pedido de acesso ao conteúdo integral da delação do senador Delcídio do Amaral, uma vez que alguns trechos, já vazados na imprensa, indicavam interferência da presidente Dilma Rousseff na condução da Operação Lava Jato. A histórica reunião do Conselho Pleno de 18 de março de 2016 promoveu um extenso e democrático debate sobre o conteúdo técnico-jurídico das acusações, dando voz aos representantes máximos da advocacia brasileira, entre conselheiros federais, presidentes de seccionais, além do advogado de defesa da presidente. A Ordem dos Advogados do Brasil decidiu que vai apoiar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A OAB convocou uma reunião extraordinária ontem. Os últimos acontecimentos também foram levados em conta na decisão técnica do Conselho Federal da OAB, exatamente pela gravidade de todos os fatos, pela gravidade de todos os elementos que foram carregados para este processo. Ao final da sessão, a OAB Nacional aprovou posição favorável ao impedimento de Dilma Rousseff, contando com o voto de 26 das 27 bancadas de conselheiros federais, o que demonstrou a união da advocacia brasileira sobre o tema. Nós gostaríamos de estarmos aqui hoje, neste momento, a comemorar o sucesso de um governo, a comemorar avanços na saúde, na educação e na segurança para o povo brasileiro. Por isso que entendo que deva ficar extremamente claro que nós não estamos aqui a comemorar. Esta é uma decisão, sim, muito séria, mas é uma decisão que a todos nós traz tristeza. Cabe ressaltar que tal decisão da Ordem enfrentou um conflito maior e mais relevante do que o ocorrido em 1992, uma vez que, ao contrário da unanimidade sobre o impeachment do governo Collor, o governo de Dilma tinha base em militância política, o que gerou divergências e uma discussão ainda mais ampla e democrática no seio da sociedade e da advocacia brasileira. Sob fortes manifestações, no dia 28 de março de 2016, a OAB Nacional protocolou na Câmara dos Deputados o pedido de impeachment. A chegada dos representantes da Ordem na Câmara foi marcada por manifestações entre grupos pró e contra o governo. Apesar do tumulto, a diretoria do Conselho Federal, os conselheiros federais e dirigentes de ordem de todo o país fizeram questão de ir pessoalmente ao protocolo. Em 31 de agosto de 2016, Dilma Rousseff perdeu o cargo de presidente da República após três meses de tramitação do processo, que culminou com a votação no plenário do Senado de 61 votos a favor do impedimento. Com a saída de Dilma, a chefia do Poder Executivo passou para o vice-presidente Michel Temer, como determinava a Constituição Federal. O que o país não podia imaginar é que, em menos de um ano, o Instituto do Impeachment seria novamente reivindicado pela sociedade civil e pela OAB. Em 17 de maio de 2017, uma notícia bombástica abalou o país. A divulgação de gravação do empresário Joesley Batista, dono do conglomerado JBS, pedindo apoio ao presidente Michel Temer para obstruir as investigações da Lava Jato e admitindo pagar propina pelo silêncio do ex-deputado federal preso Eduardo Cunha. Hoje, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamacchia, analisou esses trechos para o Jornal Nacional. Ao que Temer completa, tem que manter isso, viu? Joesley responde todo mês. Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, os trechos, agora esclarecidos pela perícia, agravam a situação do presidente. Esse diálogo é de uma gravidade muito grande. E esse diálogo, se for comprovado no contexto probatório o que ele está a indicar, sem dúvida nenhuma, nós estamos diante de um crime. Aliás, o presidente da República jamais deveria ter tido um diálogo, nestes termos, com alguém que é investigado e, notadamente, com alguém que está cometendo um crime. Imediatamente, o presidente nacional da OAB pediu acesso aos autos do processo que investiga Temer no STF e designou comissão para analisar o caso. O presidente da República, ele, em momento algum, nega os fatos e nega a interlocução que teve. E, portanto, mesmo que o áudio pudesse ter, em algum momento, alguma edição, as próprias manifestações e as duas declarações formais do presidente da República reconhecem já o teor do diálogo que ele teve com o empresário. Após a aprovação pelo afastamento em sessão plenária, a diretoria da OAB nacional, acompanhada de dirigentes de ordem de todo o país, protocolaram o pedido de impeachment de Michel Temer. A ação da OAB, mais uma vez pioneira, teve grande repercussão na mídia e na sociedade por exprimir a preocupação coletiva com o destino democrático do país. Consagrada como guardiã da Constituição, a OAB nacional prestou homenagem aos 30 anos da Constituição Federal de 1988, reunindo cinco dos onze ministros do STF em um momento histórico e inédito. Participaram da cerimônia o vice-presidente, ministro Luiz Fux, e os ministros Carmen Lúcia, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. O evento contou também com a participação do relator da Constituição de 1988 e ex-presidente do Conselho Federal da OAB, Bernardo Cabral. O presidente do Conselho Federal da OAB, doutor Cláudio Lamacchia, se fez presente e discursou em solenidade conduzida pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, ao lado do presidente da República, Michel Temer, e da procuradora-geral da República, Raquel Dodi. Uma sessão especial no Supremo comemorou nesta quinta-feira os 30 anos da promulgação da Constituição. O presidente da OAB afirmou que a Constituição é o ponto de equilíbrio de uma nação. A OAB garantiu no STF a imunidade tributária das caixas de assistência dos advogados. A ação colocava em risco a saúde financeira das caixas de assistência e da própria OAB em função do passivo que se poderia gerar. Em 6 de setembro de 2018, o presidente Cláudio Lamacchia realizou sustentação oral do julgamento do Recurso Extraordinário 405.267, assegurando não só a vitória no pleito, como a fundamental importância da entidade para o Estado Democrático de Direito. Em um dos momentos mais difíceis do Brasil, quando a OAB teve de confrontar inúmeros políticos que não honraram a representação recebida, pedir no STF o afastamento de um presidente da Câmara dos Deputados e apresentar pedido de impeachment de dois presidentes da República, mesmo assim, mantivemos nossa interlocução altiva com o Parlamento, que nos possibilitou inúmeras vitórias legislativas. Lei nº 13.545, de 2017. Cria as chamadas férias para a advocacia na Justiça do Trabalho ao determinar a contagem de prazos processuais em dias úteis na Justiça do Trabalho, a suspensão do prazo processual entre 20 de dezembro a 20 de janeiro e a garantia de recesso das audiências e sessões no período. Lei Complementar nº 155, de 2016. Mantenha a advocacia na Tabela 4 do Simples Nacional, que esteve gravemente ameaçada de retrocesso no Congresso Nacional. Lei nº 13.363, de 2016. Altera o Estatuto da Advocacia e o novo CPC, assegurando às advogadas direitos como a prioridade em sustentações orais e suspensão de prazos por nascimento ou adoção de filho e outras prerrogativas. Lei nº 13.676, de 2018. Asegura a defesa oral de pedido de liminar no julgamento do mandado de segurança. Lei nº 13.688, de 2018. Institui o Diário Oficial Eletrônico da OAB, promovendo uma substancial economia para a entidade, além do ganho em agilidade. Lei nº 13.725, de 2018. Garante à plenitude os honorários assistenciais na Justiça do Trabalho, permitindo que advogados de sindicatos e associações recebam, cumulativamente, os honorários contratados com a entidade que representam e os honorários de sucumbência assistenciais, devidos pela parte vencida ao vencedor da causa. Lei nº 13.728, de 2018. Estabelece a contagem de prazos somente em dias úteis para qualquer ato processual, inclusive interposição de recursos no âmbito de juizados especiais. Lei nº 13.793, de 2019. Altera o CPC para assegurar aos advogados o exame, mesmo sem procuração, de documentos de processos eletrônicos, salvo nas hipóteses de sigilo ou segredo de justiça. Lei nº 13.463, de 2017. Retira limitação ao destaque de honorários advocatícios contratuais em precatórios em montante superior a 2% do principal. Emenda Constitucional 94, de 2016. Estabelece novo regime especial de pagamento precatórios, determinando o prazo de equitação em 2020 dos valores pendentes até março de 2015. Emenda Constitucional 99, de 2017. Ajusta e amplia os meios alternativos de pagamento e financiamento dos precatórios. Aguardando aprovação definitiva. PL 8.347, de 2017. Tipifica penalmente a violação de direitos ou prerrogativas do advogado e o exercício ilegal da advocacia. Aprovado no Senado e na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, o projeto está a um passo de virar lei e assegurar esta conquista histórica para a advocacia. PL 5.511, de 2016. Determina a presença obrigatória de profissional da advocacia na solução consensual de conflitos, como conciliação e mediação. Aprovado pela Câmara dos Deputados, o texto aguarda despacho no Senado Federal. Cumprindo a missão de ir aonde o advogado está, as caravanas da OAB percorreram o Brasil, do Iapoque ao Chuí, para assegurar e valorizar o livre exercício da profissão e desagravar advogados e advogadas de todo o país. Em novembro de 2017, a OAB promoveu a 23ª Conferência Nacional da Advocacia, que alcançou a marca de maior evento jurídico do mundo, reunindo mais de 22 mil pessoas no pavilhão de exposições do AIMB em São Paulo. A conferência foi um marco por sua complexidade, abrangência e o alto nível de debates realizados, sempre em consonância com as transformações em curso em nosso país. Em ato promovido na sede da OAB Nacional, em abril de 2017, a Ordem reuniu-se a outras 20 entidades para debater o projeto de reforma trabalhista em análise no Congresso. Ao final do ato, as entidades elaboraram uma carta e seguiram para a entrega formal do documento ao presidente da Câmara dos Deputados, pleiteando pela supressão do regime de urgência como forma de garantir um debate mais amplo com a sociedade civil. A OAB, em conjunto com 160 entidades, organizou o ato contra a proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo governo federal ao Congresso. O presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamacchia, entregou a carta ao presidente da Comissão Especial que analisa a PEC, deputado Carlos Marum. No texto, as entidades requerem a suspensão da tramitação da proposta e a realização de uma discussão ampla, democrática e transparente. A Ordem quer isto, juntamente com todas as entidades que participam deste movimento, nós queremos apresentar à sociedade brasileira uma alternativa de reforma da Previdência sem que nós tenhamos retrocessos sociais, sem que nós tenhamos prejuízo para a sociedade. Em resposta à ação da OAB, STF declara inconstitucional o uso de condução coercitiva de investigados ou réus para fins de interrogatório. A aprovação da ADPF, proposta pela Ordem, foi mais uma vitória da entidade que visa impedir a banalização deste tipo de instrumento e pugnar pelo respeito à Constituição e o direito de defesa. Além da Conferência Nacional da Advocacia, foram realizadas mais quatro grandes conferências temáticas para debater questões jurídicas fundamentais. Legenda Adriana Zanotto Ao longo do triênio, a OAB Nacional patrocinou e organizou diversos outros eventos, entre seminários, encontros, palestras, movimentos e atos públicos em todo o país. A OAB Nacional lançou juntamente com outras entidades o Manifesto pelo Fortalecimento de uma Política Nacional de Defesa do Consumidor, com o objetivo de resgatar o respeito aos direitos do cidadão nas diversas esferas de consumo, além de promover a inédita Primeira Conferência Nacional de Direito do Consumidor. A presidência da OAB também participou do acompanhamento da apuração das eleições nacionais no TSE, ao lado da presidente e ministra Rosa Weber, e do vice-ministro Luiz Roberto Barroso, e do presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Em 10 de dezembro de 2018, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamacchia, também participou da cerimônia de diplomação do novo presidente da República, Jair Bolsonaro, na sede do Tribunal Superior Eleitoral. Espero que efetivamente o governo possa rapidamente já trazer as suas propostas para principalmente retirar o Brasil desta crise que nós estamos vendo hoje, mas tendo em mente e tendo a visão de que a nossa ideologia é a Constituição Federal. Nestes três anos de gestão, a OAB cumpriu seu papel institucional com bravura e destemor, reafirmando sua posição de voz constitucional na sociedade brasileira. A OAB não é do governo, a OAB não é da oposição, a OAB é do cidadão e da nação.